O que é que eu quero que siga nenhum grito, mas o que eu trajo meu pecuado? O que é que eu quero? 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 O que eu quero? O que eu quero? O que é 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 que eu quero? O que eu quero? O que é 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 que eu quero? O que eu quero? andai dêkta não é fagiru fagiru, chalei, então pita não é que assim, tu me malum é United States of America em bheak pangnete não é abe, pôrida dunia então, aqui em bheak pangnete para tu, aqui em que quer rai, bhai minha amulha, top level é, minha chakram, não põe, aqui em amulha, chalei, 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 chalei بتائیں que, se eu me ape se algumas suvalalas queron tempo dedi pra cámina, quando vocês me tem bheak pangnete para��, peri, 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 salve chalei, chalei, badei anaiat, aapne is tu, aqui em Eu quero falar, Eu me lembro, eu me lembro. O que você está fazendo isso? O que você está fazendo isso? Isso é meu part-time job. O que é? Part-time job. Isso é meu part-time job? Sim. O que você está fazendo isso? Meu 3 tanque-n-donuts. O que você está fazendo isso? O que você está fazendo isso? A vida seu amigo. O que você está fazendo isso? 졌ado. Meu trabalho. Eu quero falar sobre isso. Dek ya que você está fazendo isso? É um donk-n-donuts. para o dia com a sua casa para o dia com o dia com o dia com o dia com ele tem um O que você quer dizer? está é isso que ele diz que ele está em um país para fazer isso então o país não sabe onde onde ele está onde ele está